Pois é, estamos de volta. Você pode participar do programa pelo e-mail questõesdefé.com.br Você pode participar pelo facebook.com.br Questões, ponto de fé e a sua participação será lida e você pode ser sorteado no próximo programa, próximo sábado. E não esqueça também da nossa viagem. Se você tiver interesse ainda, nós temos algumas vagas ainda muito, agora muito limitadas. Você pode ligar segunda-feira para a Igreja de São Sebastião, mas se apresse, ligue para a Igreja de São Sebastião pelo telefone 3295-3741 e tem mais informações. A Igreja tem mais informações para lhe dar e você vai viajar conosco para a Croácia e a Holanda, sendo que na viagem para a Croácia, nós passaremos um dia em Medjugorje, o Santuário de Nossa Senhora, Rainha da Paz. Muito bem, vamos agora falar sobre a liturgia da Palavra na Vigília Pascal. Vejam bem, já disse, bons leitores, hein? Bons leitores. Porque o ideal é que as pessoas ouçam e não leiam. Ou seja, algumas vezes os leitores deixam tanto a desejar que a pessoa ouvindo não entende nada. Então, precisa de ler. Para ler, você pega um livro, um folheto e leia, né? Então, a celebração e a liturgia é ouvir acima de tudo. Claro que se tem um texto, a pessoa pode até conferir quando passa alguma coisa despercebida ou semelhante coisa, né? De dificuldade, né? E a estrutura da liturgia da Palavra, que é composta de nove leituras, incluindo o Evangelho, a estrutura é muito simples. Você primeiro tem, primeiro você tem a leitura. É bom que depois da leitura se dê um tempinho assim, de silêncio, alguns segundos, 30 segundos, por exemplo. Depois vem o canto do Salmo, é bom que se cante o Salmo. E depois vem a oração que conclui aquela leitura. O Salmo vai se referir, como sempre, à resposta àquela leitura. E depois a oração vai colocar aquela leitura no contexto da história da salvação a partir de Cristo. Ou seja, é como se Cristo nos ensinasse, nos orientasse, como entender, como interpretar aquela leitura. E isto se faz com a oração da igreja. E agora vamos às leituras, porque nós temos pouco tempo nesse programa, né? Nós temos as três primeiras leituras, são tiradas do que nós chamamos a história dos primórdios. Não é uma descrição histórica, mas é simplesmente colocando na história da salvação o começo do começo, como tudo se inicia. Então, nós temos, na primeira leitura, o livro do Gênesis, do capítulo 1º, até o capítulo 1º, inteiro, até o capítulo 2, versículo 2. Aí nós temos a narração da criação, conforme o livro do Gênesis. Como nós devemos entender isso? Tudo isto começou um dia, ou seja, esse Cristo que se fez carne, esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, que sofreu a paixão, morreu na cruz e ressuscitou, desde a criação ele já estava prometido. Por isso que quando o sírio pascal entrou na igreja, no sírio está escrito e foi dito também, Cristo é princípio e fim, alfa e ômega. A ele o tempo e a eternidade. Ele é o senhor da história. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Ele está presente desde o início até o fim da história. Belíssimo, né? É uma celebração maravilhosa. Então você começa com o livro do Gênesis, que é a criação. E depois se canta o Salmo 103, que fala do Espírito Santo presente. Que canta, né? Porque o Salmo é um cântico. O Espírito Santo que está na criação desde os primórdios. O Espírito pairava sobre as águas. É o que vai dizer o livro do Gênesis na leitura. E, portanto, a ação de Cristo, a ação do Verbo na história e a ação do Espírito desde o começo é que fazem a história da salvação. Depois, nós temos na segunda leitura ainda o livro do Gênesis, mas só que é no capítulo 22, versículo de 1 a 18. De que se trata? Maravilhoso. Sacrifício de Isaac. Sacrifício de Abraão, sacrifício de Isaac. E, evidentemente, vinculado ao sacrifício de Jesus. Vocês sabiam que o monte onde Abraão deveria sacrificar Isaac é o mesmo monte onde Jesus foi crucificado? É o mesmo. É interessante isso, como a história da salvação tem toda uma unidade. Só que, no caso de Abraão, Deus poupou o filho de Abraão, Isaac. No caso do Calvário, Deus não poupou o seu filho por amor a nós. Muito, muito interessante a história do sacrifício de Isaac, que depois é respondida pelo Salmo 15. A música nós veremos agora, neste programa, nós ouviremos e veremos também neste programa especial do Sábado Santo. Amém. 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 Amém.